Rubem, qual é a expectativa que você faz para a SEBIT esse ano? A melhor possível, como você já sabe e seu veículo já noticiou, este ano o Brasil é o país parceiro. E a gente deve estar levando mais ou menos 60 empresas brasileiras para lá, para a Alemanha. Isto quer dizer que é a maior participação de empresariado brasileiro fora do país. Além disso, o próprio show de abertura será feito por artistas brasileiros. Dilma já confirmou a sua presença, portanto, tanto ela quanto Angela Merkel vão estar passeando pelo Pavilhão Brasil, o que deu uma importância muito grande para essa iniciativa e a gente está orgulho de estar fazendo parte dela. Quais são os ganhos políticos para o setor de software e o que vocês esperam disso? Vem aí uma política industrial mais voltada para o setor depois dessa presença da presidente? Bom, isso é uma resposta, você ter acompanhado a nossa luta lá desde a SESPRO e agora na Softex. Repare que isso é uma resposta que o governo está dando. A própria, na época, medida provisória 540 já foi uma resposta no plano Brasil maior. Realmente, a ida da presidenta da República para esta feira, eu acho que é um demonstrativo de qual a importância que o governo está dando para esse setor, assim como a própria medida provisória 540. Então, foram duas respostas. Eu acho que agora é o papel do empresariado brasileiro responder a esta provocação que o governo está fazendo. Agora, você acha que a presença da presidente Dilma no evento seria o interesse do governo em promover as exportações brasileiras ou atrair investimentos para o Brasil? Eu acho que a agenda não é excludente. Eu acho que o Brasil, o empresariado brasileiro, ele precisa ousar. A gente tem um mercado interno muito bom, mas isso não garante a sobrevivência de uma empresa. Na nossa área, você sabe muito bem, Queiroz, que o empresariado, ele não é de uma determinada nação. Ele é do mundo. Isto quer dizer que ou a gente começa a brincar de exportar, de fusão, de aquisição, ou a gente, em algumas 10 anos, estará fora do mercado internacional. Portanto, o empresariado brasileiro, ele tem a obrigação de sair da zona de conforto, chamado mercado interno, e passar a ousar. Agora, nessa feira, quais são as áreas, quais são os segmentos do setor de software que você acredita que serão melhor beneficiados? Sem dúvida nenhuma, soluções. Eu acho que não há mais o discurso de uma simples alocação de mão de obra, uma simples terceirização. Isso tem pouco valor agregado. Eu acho que soluções de tecnologia é que realmente a gente tem que ofertar. O nosso, todos sabemos que o custo da nossa mão de obra é maior do que outros países. Não estou nem falando de Índia e China, mas estou falando também de Argentina e Chile. Portanto, nós não somos competitivos em relação à mão de obra, mas nós somos sim competitivos em relação à business. Então, soluções para o mercado é o mote que a gente quer dar. Repare que esta feira, ela tem uma mensagem que o Brasil quer dar para o mundo. Sim, nós temos tecnologia. Sim, nós fazemos tecnologia. Não é à toa que empresas como Petrobras, como Infraero, como Embraer vão estar presentes na feira, que são sinônimos de tecnologia. Nós também vamos ter pequenas e médias empresas com soluções tecnológicas pontuais para que o mercado internacional perceba que o Brasil produz. Não há dúvida para os brasileiros que a gente produz tecnologia. Não precisa dizer, não precisa falar sobre votação, não precisa falar sobre imposto de renda, não precisa falar... A gente sabe que a gente faz isso, mas nós não somos bons de marketing do ponto de vista tecnológico. Nós somos bons de marketing do ponto de vista de carnaval, do ponto de vista de outras coisas, até de petróleo, mas tecnológico nós não somos bons. Agora nós estamos dando um golpe de marketing. Eu acho que o Brasil está dando um golpe de marketing, sendo parceiro, sendo o país parceiro da SEBIT, Dilma indo até lá e mostrando a tecnologia que as empresas brasileiras produzem. Você vai aproveitar a presença da Presidenta Dilma lá na feira e como o Presidente da Softex vai fazer algum pedido especial a ela? Bom, não é a agenda. Eu acho que a agenda é de mostrar, é de aparecer, é de a gente mostrar o Brasil, as cores verde e amarela estarem rondando a tecnologia. É que o feirante que vem do mundo inteiro, não, o expositor, como também o visitante que vai do mundo inteiro para lá, pensar sempre no Brasil como uma solução, vir buscar aqui soluções. Eu acho que a mensagem é essa. Eu tenho a impressão de que o governo está fazendo a sua parte, embora a gente talvez pudesse ser uns 10 anos atrás, ou 4, ou não importa. Mas eu acho que está fazendo a sua parte, o plano Brasil maior, como eu falei anteriormente, a medida provisória, estudantes, a gente já colocou 700 alunos para fora, vamos colocar 100 mil alunos para fora. Ou seja, tecnologia na veia e trazendo para cá, nem que fique uma parte lá, mas a maioria desses 100 mil voltam. Ou seja, está mudando, as coisas estão mudando. A própria, a SEBIT é um exemplo disso. E a gente tem que aproveitar e fazer o nosso papel e mostrar para o mundo. É o que a gente tem que fazer agora. As agendas vêm depois, em casa, né? É melhor.